Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô com a unha de falar tchutupão Por causa depois das onças, vocês sabem né, eu falei no último vídeo Bom, então o tutorial de maquiagem de hoje é uma maquiagem bem poderosa Porém, ao mesmo tempo, é neutra Ficou poderosa porque ela já tem um olho bem marcado Porque aqui embaixo eu deixei um preto bem marcado É um esfumado na diagonal, tá vendo ó Mas com o cut crease, então quer dizer, já reúne tudo numa coisa só E pra deixar ainda mais poderosa, eu passei um batonzão bem, bem lindo Eu adoro a cor desse batom, acho maravilhosa E gente, só um recado antes de ir pro tutorial Eu sei que muita gente não tá vendo que eu tô... Os vídeos não tão chegando, sabe, as notificações que eu postei vídeo novo Então o que dá pra fazer é ativar as notificações no sininho Que tem aqui do lado do inscrever-se, tem o sininho Mas mesmo assim, às vezes não tá chegando Então eu quero avisar vocês que toda terça e quinta, às 8 horas da noite Tem vídeo aqui no canal Então pra vocês terem certeza se eu postei ou não postei É só vir aqui, terça e quinta Vai ter vídeo novo E claro, se você não é inscrito, já se inscreve no canal Pra acompanhar todos os meus vídeos E gente, não se esqueçam, por favor, por favor De dar like no vídeo Porque tem tipo assim, 4 mil visualizações 5 mil E às vezes não tem nem mil likes Então vai, por favor, pelo menos mil likes Que nem é muito Eu vou pedir pra vocês me darem, tá? Então vamos começar agora Então vamos começar Vocês já sabem, né, que eu já passei corretivo E um pozinho na pálpebra Pra preparar, igualar a cor E a paleta que eu vou usar hoje, praticamente a maquiagem inteira É essa daqui da Oceane Que chama Make Me Ready Ela é muito boa Porque tipo assim Ela é inteira a mate de sombras opacas E ela tem tipo vários tons de marrom Então é perfeito pra fazer esse esfumado Sem marcação, sabe? E eu vou começar com um pincelzinho de esfumar Assim, esse aqui vocês já estão cansados de ver Que é o E40 da Sigma E vou pegar essa cor aqui, ó Que é o... Esse aqui é Bé Esse aqui é o marrom clarinho Eu vou pegar essa E vou esfumar em todo o meu côncavo E no cantinho interno Por enquanto não precisa esfumar na diagonal Pode esfumar normal Você tem que ir esfumando, esfumando Até você achar que tem a pigmentação assim Tá com uma pigmentação boa Essa sombra é bem clarinha Então ela serve assim Como base Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Foi um desafio Aliás, está sendo um desafio Eu gravar esse tutorial pra vocês Porque Eu falei pra galera lá Que me acompanha no snap Eu tô de TPM Sabe como é? E eu Quando eu tô de TPM Eu acho que nada Tá bom Então antes dessa maquiagem Ontem Contando com ontem Hoje eu gravei Eu tentei fazer três maquiagens E as três eu achei que não estavam boas O suficiente para eu Postar no YouTube Vocês acreditam? E aí tipo assim O que acontece, né? Não sei se vocês são assim também Eu fico muito Eu já sou perfeccionista Eu tô É até Tipo assim É ridículo falar, né? Ai, eu sou perfeccionista Isso é um defeito Mas é Por que que acontece na maquiagem? Eu fico tipo assim Horas, entendeu? Eu fico horas e horas Arrumando uns detalhes Que ninguém Nunca Vai ver assim Detalhes que não fazem a diferença Sabe? Fico esfumando sem parar Porque eu acho que nunca tá bom Sabe? Essas coisas Então assim Essa maquiagem Eu vou falar pra vocês Que eu demorei pra fazer Eu demorei E eu liguei a câmera Porque senão eu ia ficar Três horas Fumando coisa que Não vai mudar nada pra vocês Nem pra mim Nem pro universo Aí, gente Agora eu vou trocar de pincel Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu só troco de pincel Porque eu fiz um olho E depois o outro Quando eu tô me maquiando em casa E tô fazendo os dois olhos ao mesmo tempo O que eu faria? Eu faria esse mesmo passo Nesse olho, certo? Então Eu posso usar o mesmo pincel Pra esfumar tudo, entendeu? Eu fico trocando Porque tá com outra cor Vocês entenderam? Enfim Pode usar o mesmo pincel Eu só vou trocar Porque eu fiz um olho Depois o olho Eu vou pegar outro pincel Desfumado aqui Desse Berenice E vou usar esse marrom intermediário Que eu vou fazer a mesma coisa Eu vou passar por cima Desse marrom mais clarinho Que a gente usou E pode ir puxando o esfumado Bem pra cá, ó Porque nossa maquiagem É bem puxada dessa vez E agora com o outro pincel A gente vai pegar o marrom mais escuro E vai fazer a mesma coisa Cantinho externo e côncavo Aí eu vou pegar o pigmento Vanilla Esse pigmento, gente É fracionado, tá? Da MAC Vocês perguntam onde eu compro E eu compro na Flavinha Alonça Ela tem, tipo, todos os pigmentos Fracionados que existem E aí eu vou pegar esse pincel de detalhe Que é o B907 da Macrylan E vou passar embaixo da minha sobrancelha Aqui no arquinho Vai depositando Esse pigmento Vanilla da MAC Assim, tipo Se vocês forem escolher um pigmento Pra comprar, eu diria ele Porque, nossa, eu uso muito Assim, todo mundo que é maquiador Ou, tipo, assim Gosta de maquiagem e tal Tem ele Ele é muito versátil, sabe? E pode passar já no cantinho interno também Pra ficar bem iluminado Ele também, tipo, tá vendo? Ele cai muito bem em tudo Tanto no cantinho interno É esse iluminado lindo Quanto o arco da sobrancelha Agora a gente vai fazer um semi-cut crease Mas... É quase um cut crease inteiro Porque a gente vai chegar bem até quase O final, tá vendo? E eu vou fazer com o corretivo dessa vez Esse aqui é o Studio Finish da MAC Eu vou usar o... Qual que eu vou usar? Cadê? O NC25 Mas pega um corretivo bem clarinho que você tiver E um pincel bem, assim, pequeno De precisão Um pincel mais firme que você tem E começa a recortar essa maquiagem Esse aqui é o Accent Brush da Real Techniques, tá? Essa parte não tem outra coisa A não ser paciência, muita calma E rezar pra dar certo E aí o segredo? É deixar esse cut crease na diagonal já Então você esfuma ele assim, ó Tá vendo com o pincel? Esfuma ele na diagonal Aí eu vou pegar esse beijinho aqui, ó Tá vendo? E selar esse cut crease Então a gente usa um pincel assim, ó Chatinho Chatinho Esse aqui é o pincel sombra Da Candice Berenice Só aplica essa sombra aqui Beijinha por cima Sem nenhum segredo Mas toma cuidado Porque é só aplicar Não é pra esfumar Esse cut crease, ó Aí é agora Que a gente vai fazer O esfumado diagonal Então primeiro eu vou pegar Esse pincel aqui Com o mesmo marrom Que a gente tava usando Esse último E vou começar a esfumar Na diagonal Então é simples, ó É só pegar E esfumar nessa direção Tá vendo? Não tem segredo Então isso aqui é pra gente Fazer uma basezinha, ó Quase que esqueci de falar Que esse pincel é o E25 da Sigma, tá? Mas pode ser qualquer um de esfumar E aí agora A única sombra que eu não vou usar Dessa paleta Além dos pigmentos É a sombra preta Então eu vou pegar da Naked 2 A Blackout Mas você pode pegar Qualquer preto opaco Que você tiver em casa Gente, essas cores Todo mundo tem Que eu tô usando E eu vou vir com esse pincel Que é o W905 da Macrylan E vou aplicar também Na diagonal o preto E deixar bem pretão Esse canto E aí pega um pincelzinho Desfumar Esse daqui eu amo É o E36 da Sigma E esfuma Na diagonal Tenta sempre Esfumar o máximo Na diagonal Que você conseguir E aí o segredo É ir voltando Com o marrom Daí vai pro preto Volta com o marrom Até você achar Que tá bem Bem esfumado Sem nenhuma marcação E aí agora a gente vai aplicar os pigmentos aqui Então primeiro eu vou usar uma colinha de pigmento Pra fixar bem Deixar bem fixo Eu vou usar a Glitter Glue Da Too Faced Que é a que eu sempre uso Mas aí você pode usar Que você está acostumada E aí eu vou passar só um pouquinho Com o dedo Com os dedinhos assim Dando batidinhas Só nessa parte beige E aí eu fiz um mix De pigmentos Pra que facilitar a vida de vocês Eu fiz um mix Mas vocês podem usar só um douradinho Na verdade vocês podem usar A cor de pigmento Que vocês quiserem Então eu misturei O 05 Gold Da Top de Natureza Com o 2209 Da Katerine Hill Que os dois são douradinhos Tá vendo Os dois são douradinhos E junto com O branco Borboleta Furtacor Da Contém um grama Aí eu misturei tudo assim Tá vendo Nesse potinho E vou aplicar Por cima dessa colinha Dando batidinhas Com o pincel 21 Da Oceane Da coleção do Alessouza E vou fazer o delineado Que é esse delineado infinito Com a caneta Delineadora Deudora Sim, essa caneta Ela é boa Ela é fácil de usar Só que ele não dura Esse delineador Sabe Ele não é A prova d'água Ele não dura muito O meu sonho Tá sendo comprar O delineador da Inglot Mas ai gente Eu tô sem dinheiro Então só fazer um delineado normal Tamanho médio Grosso Assim Vai do que Da sua preferência E eu vou fazer uma coisa Que eu quase nunca faço Aqui no canal Que é vir com o delineador Aqui no cantinho interno Também Então eu venho no cantinho interno E puxo ele um pouquinho Aqui embaixo Pra ficar igual desse lado Pra um olho Sabe O olho fica mais marcado Mais poderoso Assim Então eu vou fazer isso Porque eu nunca fiz Então eu gosto sempre De trazer coisas novas Pra vocês no canal Acho que é justo E ai só pra gente garantir Que tá escondendo bem o pretinho Eu quero deixar esse cantinho externo Aqui mais preto ainda Então eu vou vir com o preto E dar uma reforçada aqui No final do delineado Pronto Tá vendo como ficou mais pretinho Agora sim tá bom E calma que esse borrado aqui A gente já arruma Então eu vou colar os cílios postiços O que eu vou colar Vai ser o mesmo de sempre O Alnaturale 02 Com essa colinha aqui Que eu estou amando Que é Super Stronghold Transparente Branquinha Da Yenvy Pronto Aí a gente vai vir com o preto De novo Com um pincelzinho assim Esse aqui é o E15 da Sigma E vai passar em toda a raiz Dos cílios inferiores E deixa bem 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 pretão Então dessa vez Eu quis deixar bem preto Pra ficar mais dramático Mas você escolhe né Lápis preto Esse daqui é o do Marc Jacobs Pra variar Na linha d'água E aí com um pincelzinho lápis E aquela sombra marrom Mais escura Essa aqui Eu vou esfumar Nessa linha d'água Pra não ficar tão marcado E agora né Pra não ficar assim Tá vendo? Tá tudo borrado A gente vem com um corretivo Que você usou E um pincelzinho assim Língua de gato Esse daqui é o F70 E arruma tudo isso Simples assim E aí pra não deixar Uma risca assim ó Pra deixar esfumadinho A gente volta com esse pincel Da Macrylan E fica esfumando Aqui os cantinhos Com a mão bem leve Bom, aí no olho É isso Está pronta a maquiagem Acho que o mais chato Realmente É tudo Porque essa maquiagem É chato de fazer Aí de batom Eu ia passar o Rebel Da Mac ó Tá vendo que minha boca Tá até manchou Porque eu tirei Porque eu não gostei Então eu vou passar Esse daqui Que é o GT É da Dylos Eu acho a cor dele Maravilhosa Só que eu acho Que é um batom Meio chato de passar Sabe Mas a cor vale a pena Pronto Batom passado Eu menti Não vale a pena Não vale a pena Meu Deus Por quê? Por que não existe uma cor Exatamente igual essa Só que não mancha Mas mesmo assim Eu gostei muito Com o resultado da maquiagem Ficou bocão e olhão Vocês podem passar um batom nude Óbvio Mas eu fiz assim Para dar uma diferenciada Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Eu tô sempre tentando trazer Maquiagens bem diferentes Aqui pra vocês Com técnicas que eu ainda não fiz Pelo menos mudando alguns detalhes Pra não ficar sempre aquela mesmice Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo pra mim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau